Hoje nós vamos falar então sobre o exercício legal da profissão de acupuntura, como especialista pós-graduado em acupuntura. Para um acupunturista, nós devemos ter especialização e pós-graduação, ou seja, tanto o acupunturista de pessoas quanto o acupunturista de animais, ele tem que ter uma graduação específica que tenha anatomia, fisiologia, bioquímica e etc. do ser que ele vai fazer após essa graduação, especialização ou pós-graduação. Ou seja, quem é acupunturista ou quer se tornar um acupunturista veterinário, deve ter anteriormente uma graduação, uma faculdade de medicinária, zootecnia ou biologia, que essas três faculdades têm aprendizados de anatomia, fisiologia e etc. Toda a questão anatômica e fisiológica das espécies animais, para que após a faculdade e a graduação, o profissional então possa fazer uma especialização ou uma pós-graduação de acupuntura veterinária, que dura em média três anos. Então é um estudo de uma graduação de cinco anos e uma especialização após a graduação de três anos. Aí sim o profissional está apto a exercer a prática legal como um acupunturista de animais. Visto que infelizmente no mercado e em todas as regiões e aqui em nossa região também, infelizmente existem profissionais que fazem cursinho de final de semana, sábado e domingo, ou cursinho de uma semana e fazem a prática e o exercício ilegal da profissão de acupunturista veterinário. Porém, vocês conhecem aí o meu currículo, eu divulgo bastante o meu trabalho devido eu ser graduada em medicina veterinária e pós-graduada em acupuntura com mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com ênfase em acupuntura também, toda legalizada para praticar o exercício legal da profissão de acupuntura veterinária. Visto que eu trabalho há mais de uma década com acupuntura humana de pessoas, por também ter uma faculdade, uma graduação de pessoas, eu sou formada em educação física, sendo que para se tornar um acupunturista de pessoas, nós devemos ter faculdades também voltadas para anatomia e fisiologia humana, por exemplo, educação física, fisioterapia, biomedicina, medicina, para posteriormente termos que fazer a especialização ou pós-graduação, que também tem uma duração de 3 anos, em acupuntura humana, acupuntura de pessoas. Então, basicamente aí, esse é o exercício legal da profissão de acupunturista humano, com uma graduação que tenha fisiologia e anatomia anteriormente e após uma especialização obrigatoriamente ou pós-graduação. E para o exercício legal da profissão de acupunturista veterinário, uma graduação que tenha fisiologia e anatomia animal e após isso uma especialização ou pós-graduação de acupuntura veterinária. E para o exercício legal da profissão de acupuntura E para o exercício legal da profissão de acupuntura